Jogos de PS4, Xbox One, Nintendo Switch, com bom preço e procedência é só na nova era games E com o cupom BUDOGAMES você ainda tem aquele desconto, links na descrição Fala galera, BUDOGAMES na área trazendo aqui mais um vídeo gameplay comentado pra vocês E hoje pra comentar novamente das novas gameplays de Resident Evil 3 Remakes, sim senhor Muita gente pediu para falar de algumas coisas específicas, algumas coisas que foram bastante frisadas Tu pode ver nos comentários do vídeo de ontem, muita gente perguntando a respeito E uma outra coisa também que me impressionou bastante foi a respeito de perguntas relacionadas ao Nemesis Perguntas relacionadas ao modo de jogo, a uma futura demo Coisa que a gente falou a respeito no vídeo de ontem Então vamos tentar esclarecer novamente aqui, beleza? Então caso tu queira saber disso tudo que a gente tem pra falar a respeito de Resident Evil 3 Remake Nemesis pior do que MTX e claro, várias mecânicas bem legais Já vai deixando seu like, se tu ainda é inscrito no canal, posto pelo no que se inscreve E não esquece de clicar no sininho porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém Então bora lá! E bem, uma das perguntas que foram muito, sim, muito questionadas foi a respeito se a Jill, ela iria esquivar mesmo Porque eles achavam que era cutscene, não mano, aquilo lá é gameplay mesmo e a Jill está esquivando E uma coisa que ficou bem legal é que no momento da esquiva, meio que tem quase que, se tu acerta a esquiva, um lance de câmera lentazinha Tu vai utilizar o L1 no PS4 ou o LB no Xbox para esquivar No caso, quando tu utilizar essa esquiva, você terá, no caso, uma câmera lenta que vai te dar a opção de contra-atacar E automaticamente tu vai poder mirar na cabeça do personagem Ou então você vai poder, claro, optar por fugir Usar a esquiva, meus amigos, de maneira repetitiva, você irá sofrer um dano E qual dano é esse? A Jill se cansa, não é dano do personagem em si Tu vai sofrer um dano do Nemesis, não Tu vai sofrer o dano de estar cansado Seu personagem, ele vai se cansar, caso você fique, igual a gente utilizava no Resident Evil 3, tinha hora Que era, chu, escapei, 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 escapei É claro, a Jill é treinada, a Jill é badass, a Jill é motherfucker Mas, ela é humana, ela não é o Capitão América Talvez depois do Resident Evil 3, onde ela contraiu o vírus e depois ela é curada Ela possa ficar um pouco mais Capitão América Mas, aqui não, ela tem estamina, no caso Não que seja uma barra de estamina, mas ela se cansa, vamos dizer assim, né Não teremos realmente o modo mercenário É uma coisa que muita gente também falou Até agora, nada foi falado E nem quando a Capcom falou, foi falado de modo mercenário, no caso Então é algo que também devia falar a respeito As Gazuas Lockpicks voltaram Uma coisa que muita gente também questionava As Gazuas voltaram Então, como disse a Moni no vídeo dela de ontem Mestre das Gazuas retornou Então, fiquem espertos também O menu do inventário, ele foi um pouco alterado No caso, seria algo para deixar mais harmonioso Não é algo que também será tão, mas tão explícito Fala, nossa, que diferença Coisa ridícula Pochetes retornaram Você terá a opção de pegar várias pochetes Assim como era no 2 E isso aí é muito bom para os novos jogos Onde você conseguirá, então, aumentar bastante o seu inventário Tá ok? A Jill, ela utilizará a faca Mas não como o Leon e Claire Onde você utilizava a faca na maneira... Na horizontal, não Tu vai dar estocadas Parecendo um samurai que faz uma estocada assim Vai dar estocadas E essas estocadas vão ser boas Porque elas vão evitar que sua faca se quebre A todo momento também Vamos lá O Nemez, ele vai te atacar de frente Somente de frente com os tentáculos E, no caso, você também vai poder Escapar disso daí Porém, se você estiver com a vida baixa Será hitkill Então, fiquem espertos Porque parece que é hitkill Quando ele te ataca dessa maneira Os barris explosivos, eles retornaram Então, teremos barris explosivos Novamente É algo que, como já foi citado Foi introduzido no Resident Evil 3 E agora retorna no Resident Evil 3 Remake Eu até entendo no Resident Evil 2 Remake não ter tido Porque no clássico não tinha Agora a gente tem sim Quando um zumbi te agarrar Você terá um Quick Time Event E caso você faça certo isso Você terá o seu dano reduzido É algo que também é muito importante A gente tinha isso em outros jogos da franquia Resident Evil 4, Resident Evil 5 Então, bacana pra cacete Quando a Jill for puxada pelo Nemez Você vai ter a opção, no caso Olha aqui, ó De rolar para os lados Para que você também escape desse maldito ataque Que, pelo jeito, vai ser muito utilizado pelo rapazão As facas, elas deixam de ser um acessório para se defender somente Também E agora Tu vai ter que equipar a faca Claro, elas, como eu disse Elas não vão quebrar Mas tu vai ter que equipá-la Então, não vai ser tipo um zumbi te agarrou E tu vai dar uma facada na cabeça dele Então, isso daí é algo Que, se for comparar com o 2 É negativo Porque isso aí era um grande plus do 2, né O Nemez, ele vai dropar maletas com munições e armas No caso, igual mesmo ao Resident Evil 3 Quando ele era stunado Quando a gente vencia um round contra ele A gente podia ter a opção de dropar as armas O que não ficou claro Foi se vai ser em determinado modo de dificuldade Ou se teremos em ambos os modos Tá ok? Perfeito? O Hunter Gunman, como a gente sabe Ele está repaginado Eu já disse isso anteriormente E ele tem a capacidade de te dar um hit kill Tu estando ou não com dano enorme Outra coisa que também é muito importante citar Eu citei ontem novamente Os Rain Dames Eles também, quando eles se acoplam a você Dão aquele abraço maravilhoso Eles também te infectam E caso você não tenha uma cura nesse exato momento Você vai morrer Caso você tenha essa cura É só você utilizá-la E aí você irá vomitar O que tiver acontecido O Nemesis, ele está mais implacável Como a gente sabe Teremos as boss fights maravilhosas contra ele E são boss fights como... Um jogo de RPG quase Porque você vai ter que explorar As fraquezas do monstro Você terá que combater esse monstro E esse monstro, ele é colossal Ele é muito forte Você terá que atirar na sua arma Você terá que atirar em locais determinados O Nemesis, ele está muito forte E uma coisa que é muito importante a gente citar É que o Nemesis, ele também agora pode desviar Das grenade launchers Exato Você está lá com a sua arma maravilhosa Dá um tiro super fodão de granada ácida Incendiária ou explosiva E ele tem a capacidade de desviar desse tiro Não é que você está errando o tiro Não, ele tem a capacidade de desviar isso também A Dio, ela tem a capacidade de desviar utilizando a faca Uma outra capacidade muito interessante Isso daí eu acho que é bem legal E o desmembramento Muita gente perguntou sobre desmembramento Aí fica na dúvida se na versão que a gente tem a gameplay Que foi enviada pela Capcom Isso ocorre pelo fato de ser uma versão japonesa Onde a gente sabe que o desmembramento Ele não ocorre pelo simples fato De que não é bem quisto no Japão Ou se realmente a gente vai ter ou não sim Já é confirmado que teremos uma Z-version Onde teremos violência explícita Isso daí existe essa distinção Porque no Japão não é tão bem visto assim Tá ok? Armas confirmadas Que a gente já tem até agora A gente tem a G19 A gente tem faca, espingarda, lancha-chamas Temos as grenade launchers Temos várias e várias armas sim Temos também o upgrade Que a galera irá receber caso compre antecipadamente Então isso está bem show mesmo Modelos de zumbis Foi algo que foi muito reclamado no meu vídeo Modelos de zumbis Sim, parece que teremos sim vários zumbis Parecidos com Resident Evil 2 Remake Porém é algo que a Capcom também pode alterar Para a versão final Então a gente só vai saber Quando sair o jogo sim ou sim Eu acho que realmente é bom Ter uma diversidade de zumbis Mas não mata o jogo dessa maneira Tá ok? Esse foi o resumão de coisas que eu vi Que a galera me consultou Me perguntou a respeito Agora falando do Nemez em si O Nemez ele está sensacional Ele está implacável Ele é realmente um perseguidor Agora Ele é o Leonison dos jogos Lembra o Leonison? Aquele cara que a filha foi sequestrada Ele saia atrás e matava todo mundo É o Nemez, cara É o Nemez E eu não sei porque ele acha que a Jill Sequestrou a filha dele E bem O Nemez está sensacional Ele está implacável E uma coisa que não deu para perceber Pois o teste era jogar uma vez E não foi testar de maneira repetitiva Não deu para perceber se as aparições são exatas Ou se são randômicas Assim como o Mr. X O Mr. X a gente sabe que ele tinha 3, 4 aparições exatas Que ele apareceu naquele local sim ou sim Por exemplo, no helicóptero Ali perto das plantas, das aives Depois quando começa a explodir tudo Ele cai em cima da gente Ou então quando a gente está na campanha B Perto da sala dos stars Essas aparições, por exemplo Que eu estou dando exemplo Pode ter mais Porque eu não me lembro agora Elas eram exatas Elas sempre iriam acontecer Porém, ele tinha aparições randômicas Independente do lugar onde você estava Ah, também tinha lá perto Quando a gente pegava o cartão lá com o Leon Também ele aparecia nesse momento Então essas aparições eram exatas Porém, existiam aparições randômicas Randômicas Essas aparições randômicas O Nemez, ele tinha algumas aparições Mas elas não eram randômicas Elas eram de acordo com as suas escolhas que você tomava Por exemplo, aparecer no restaurante Ou aparecer no jornal Lembram disso? Então a gente não tem isso muito claro Se as aparições dele serão randômicas ou não Eu gostaria muito que ele tivesse aparições fixas Que essas seriam da lore em si E, claro, aparições randômicas Muita gente me perguntando Cardia, e aí? Mister X ou Nemez? Cara, não tem como comparar O Mister X é um grande vilão Ele é o vilão do Resident Evil 2 Junto do Birkin Mas, o Nemez ele é sensacional O Nemez ele corre O Nemez ele ataca a distância O Nemez ele tem armas O Nemez ele é forte pra cacete O Nemez ele tem mais mutações O Nemez ele te persegue durante mais tempo do jogo Então, na minha opinião Não tem como comparar Pra mim o desafio do Nemez vai ser muito maior do que o do Mister X Tu tá ali correndo O cara vai te lançar Porra de um tentáculo Vai te puxar pela perna O cara tu vai dar um tiro de grenade launcher nele E ele vai desviar Imagina isso Isso é sensacional Mas isso é muito Mas muito punk rock Então, o Nemez jantou o Mister X? Sim, o Nemez jantou o Mister X Não tem como comparar Não tem como comparar Entendeu? O Mister X é sensacional Ele tem uma battle muito legal Ele é muito divertido Ele te persegue Ele com aquele chapeuzinho Ficou top demais e tudo mais Mas, o Nemez ele tá aí A todo vapor Com uma roupa beressa Aparecendo o apocalipse Do vilão do Superman Ele tá muito forte Ele tá muito grande Ele tá muito grande, cara Ele tá muito grande E perdão Eu sei que tem gente Que tem as suas preferências Eu respeito as suas preferências Por isso eu vou pedir Que tu respeite a minha O Nemez Ele tá assustador Ele tá assustador Teve um inscrito Que comentou outro dia O Nemez antes Ele era berés Ele era foda Ele era radical Essa foi a palavra que ele usou Ele era radical Ele era irado O Nemez agora Ele é medonho Ele é medonho E eu acho que Ele é nojento Eu acho que é algo que eles querem No Resident Evil 3 Eu falei isso no meu vídeo de ontem O terror O survival horror Do Resident Evil 3 É diferente do Resident Evil 2 No Resident Evil 2 A gente tinha aquela carniceria Aquela Era rosto cortado Era zumbi caindo despedaçado Era aquela loucura O Resident Evil 3 não Ele vai pra parte da ojeriza A parte do nojo A parte do asqueroso A parte onde tu vê um brainsucker Vindo na sua direção E ele chupando a tua cabeça Tu vê um 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 hunter gama E ele é nojento E eu tô doido pra ver A própria Giant War Ou Great Digger Porque imagina isso aí Que loucura que vai ser Vai ser sensacional Vai ser sensacional Sensacional Agora em relação a demo Guys Demo Eu falei no meu vídeo de ontem Isso aí já tá confirmado Em diversos sites O próprio Meu PS4 já falou A respeito também Meu PS4 foi lá e falou Teremos uma demo Sim Uma demo Para o Resident Evil Já foi anunciado Pela Capcom Vai ser sensacional Isso aí Eu acho muito legal Porque isso aí vai dar Sim Oportunidade de pessoas Que ainda estão indecisas Se querem jogar ou não A data Não foi ainda No caso Especificada E nem o tempo De jogatina A gente sabe Que sim Teremos um tamanho limitado E tal Não sabemos ainda O tamanho do arquivo Mas Teremos sim Informações Muito em breve Como eu disse Não será Algo que vai tardar muito Eu disse Que seria mais ou menos Por março E vai ser mais ou menos Por março Eles não iam mandar Isso tão antes também Não acredito que ela seja Do mesmo tamanho Da demo testada Por criador de conteúdo Acredito que seja Uma coisa menor Até para Não dar tantos detalhes E também Não tirar tanto da graça Mas vai ser legal Que todo mundo vai poder testar E aproveitar Isso daí Perfeito? Bom meus amigos Era só isso mesmo Ah uma outra coisa Sistema de escolhas Muita gente perguntou Sobre sistema de escolhas Aqueles Aqueles Quick times Eventos Que a gente tinha que escolher Ai Vamos decidir Se a gente vai fazer isso Ou isso Subir Quando as Jaulas de cachorro Vão vir na nossa frente Ou Ou cair O que vai ter? Vai ter isso? Não Não vamos ter isso Isso daí já havia sido Dito antes Viu guys Então eu não sei Por que a galera Está perguntando Mas talvez seja Porque não viu Reportagens Ou vídeos anteriores Beleza Seria esse resumão Nemes Papou Mr. X Nemes Bé Res E Resident Evil 3 Remake Alucinante Sensacional Eu estou cada dia mais Mais apaixonado Com essa franquia Com essa Com essa Com essa reimaginação De Resident Evil 3 Remake Está sensacional Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Caso tenham curtido Não se esquece do seu like Se você ainda está inscrito do canal Pôs no primeiro Não se inscreve Não se esquece de clicar no sininho Porque o Youtube não entrega vídeo pra ninguém E comentem aí Esse vídeo foi basicamente feito Com muitas perguntas Que houveram no vídeo de ontem E também Claro que Outras perguntas Que haviam feito também Em vídeos anteriores Comentem Por favor Então Falou Aquele abraço E foi